Porque um dos principais jogadores desses últimos anos vai deixar o clube, Jair. Vai, né? Eles até tentaram fazer um apelo emocional, tanto que quando o Flamengo volta agora para o Rio de Janeiro, tinha um monte de torcedores lá pedindo, fica, Gabigol! Mas não tem jeito, já está encaminhado. O Gabigol revelou que vai deixar o Flamengo após o final desta temporada. O pessoal da Itatiaia me ajuda a explicar melhor, eu vou te contar o destino. Logo após o título da Copa do Brasil, o Gabigol confirmou que está deixando o Flamengo. O vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Brás, foi além e afirmou que o atacante está indo para o Cruzeiro. A Itatiaia, o CEO cruzeirense, o Alexandre Matos, disse que o Gabigol está nos planos, mas avisou que ainda não há nada assinado. Os cruzeirenses tratam o negócio com cautela para evitar uma nova reviravolta. Em junho, o Dudu chegou a ser anunciado como reforço, mesmo sem contrato assinado, mas depois o atacante acabou voltando atrás e preferiu ficar no seu time, no Palmeiras. Olha, de qualquer forma, é o ponto final da história entre o Gabigol e o Flamengo. Começou lá em 2019. Vamos ver os números? Ao todo foram 303 jogos, 160 gols e 44 assistências. Além de vários títulos, são 13 ao total. Alguns dos gols mais emblemáticos aconteceram, por exemplo, na final da Libertadores de 2019, quando o Gabi fez os dois gols da virada do Flamengo sobre o River Plate e garantiu o título da competição depois de 38 anos de jejum. O Gabigol também marcou o gol do título da Libertadores de 2022 sobre o Atlético Paranaense. Ao todo foram 16 gols e duas assistências em 27 finais com a camisa rubro-negra. E apesar desses números, a temporada dele em 2024 foi muito mais fraquinha, 35 jogos, 7 gols.